Criar e-mail no BOL Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo Nesse vídeo você aprende o passo a passo de como criar o e-mail tá aqui no site do BOL Antes disso, te convido a se inscrever no canal Aqui eu faço tutoriais diversos sempre pra facilitar você Então eu tô aqui no site, tá? BOL.COM.BR Tá bom? Quando você entrar no site ele vai ficar desse jeito aqui BOL.OL.COM.BR Tá bom? Então eu já tô aqui na página inicial e você vai clicar aqui no botão Assine, tá bom? Pra criar o seu e-mail Então vai clicar Depois vai clicar aqui no botão Assine Já Aqui em cima ou aqui Assine Já nesse botão branco Tanto faz Quando clicar em Assinar, ele vai sugerir Um plano pago, tá? Que esse aqui é R$14,90 por mês, tá bom? Com direito a 21GB de espaço Então, caso você queira assinar esse plano pago Você pode assinar Mas tem um plano gratuito Tá? Descendo Aqui você tem um plano gratuito, tá? Que ele oferece 200MB de espaço, tá bom? Então o plano gratuito é só clicar aqui em Cadastre-se Então aqui você vai colocar o seu e-mail Que você quer, tá? Vai verificar se ele existe ou não Então já coloquei aqui o meu e-mail Então aqui eu vou colocar a minha senha, tá? Ele pede pra criar uma senha entre 8 e 16 caracteres E também aqui, tá? Tem que utilizar uma letra maiúscula, minúscula, tá? Um número e um carácter especial Vai colocar o seu nome completo E também o número do seu celular, tá bom? Depois vai clicar aqui embaixo em Criar e-mail Vou preencher esses dados Depois eu vou clicar aqui em Criar e-mail Aqui ele vai enviar, tá? Um SMS pro meu número cadastrado, tá? Então você precisa colocar o número do seu celular corretamente, tá bom? Já chegou aqui o código, tá? Então eu vou abrir aqui o SMS Vou digitar o código nesse campo, tá? Depois eu vou clicar aqui embaixo Pra criar e-mail Prontinho, meu e-mail tá sendo criado Só esperar aqui agora Prontinho, o e-mail criado com sucesso, tá bom? Vou clicar aqui em Acessar e-mail E já aparece aqui, tá? Quanto eu tenho disponível de espaço, tá? 200 MB E também não tenho nenhum e-mail aqui Então não perca o próximo vídeo, tá? Mostrando como criar Como mandar um e-mail para alguém Aqui no Bol, tá bom? Vou fazer uma série de vídeos do Bol Pra ajudar vocês Ficou com alguma dúvida Coloca aí embaixo Nos comentários Se inscrevam no canal Para mais vídeos e tutoriais E vou ficando por aqui Grande abraço Fique com Deus Valeu! Tchau! 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 Tchau!